Bem, você já leu sobre a meditação, você já avançou na sua leitura, mas um aspecto central desse capítulo do livro é a respeito da glória de Deus. Nós podemos meditar em muitas coisas, nós podemos meditar sobre verdades, sobre princípios, sobre família, sobre fé, mas o aspecto central da meditação cristã é meditar na pessoa de Deus, na sua glória. Deus é apaixonado pela sua glória, Deus ama a sua glória, Deus é um Deus glorioso. E nós precisamos entender o quão isso é importante e de que maneira isso reflete nas nossas vidas. E o meditar na glória de Deus é um aspecto central para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade cristã. Refletir sobre os feitos de Deus, sobre as obras da sua criação, sobre a gloriosa obra de sustentação de todas as coisas, o seu eterno propósito e o seu poderoso poder, tudo isso nos leva a uma mudança, inclusive, de fé. A nossa fé é fortalecida, ela é modificada, ela cresce à medida que nós meditamos em Deus e em quem Deus é. E a partir daí, descobrindo e entendendo quem Deus é, nós também podemos nos relacionar melhor com Ele. Conhecer a Deus e a gloriosa obra da criação, entender que por trás disso existe o seu poder, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, nos leva a confiar melhor na sua providência, sim, no Deus que intervém nas nossas vidas. E não é à toa que nós podemos, então, pensar naquele aspecto da providência de Deus como Deus que tem cuidado de nós, como Deus que tem nos sustentado e nos mantido até hoje. Assim como mantém toda a sua criação, assim como faz o sol nascer todos os dias sobre as nossas vidas. Mas quando nós meditamos também em Deus e em quem Deus é, e analisamos a sua glória, meditamos na sua glória, também refletimos sobre a gloriosa obra do Pai. Sim, Deus é nosso Pai, com sua bondade, com seu amor. Deus é um Deus que cuida de nós porque nos ama, porque se relaciona conosco de forma paternal, de maneira filial, nos fazendo família dEle. Foi assim que Paulo disse lá em Efésios, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Esse é um propósito, mas que nos predestinou para sermos família de Deus, nos fazendo participantes da sua família, membros da sua casa. Sendo assim, meditar na glória de Deus, talvez seja um dos aspectos mais importantes da vida cristã. Nós precisamos ter essa compreensão e, ao mesmo tempo, essa prática. parar e refletir por que Deus, em tudo, revela a sua glória e faz tudo para a glória do nome dEle. Porque quando nós analisamos as Escrituras, vamos ver Jesus dizendo que tudo que Ele fez, fez para a glória de Deus. Vemos Paulo dizendo, O próprio Deus vai nos dizer, lá em Ezequiel, que restaura o povo de Israel e que salva e liberta o povo de Israel no meio das nações aonde eles foram levados cativos por causa do louvor da sua glória. A glória de Deus é o aspecto principal da nossa caminhada cristã. De maneira que tudo que venhamos a fazer tem que ter como objetivo final o nome de Deus sendo glorificado. Deus nos salvou porque nos ama, mas nos salvou porque nos ama. e nisso a sua glória é revelada e seu nome é exaltado. Sendo assim, meus queridos, uma coisa eu quero trazer para você. Aqueles que refletem na glória de Deus, aqueles que dedicam a sua atenção a viver para a glória de Deus, compreendem como você é muito mais edificado e abençoado quando você vive a sua vida para a glória de Deus, essas pessoas são as pessoas que alcançaram e tiveram grandes momentos de relacionamento com o Senhor. Não perca de vista essa verdade. Jonathan Edwards era um homem apaixonado pela glória de Deus e um dos aspectos que chamava a atenção é que ele tinha a eternidade cravada nos seus olhos, no seu coração. Sendo assim, quer comais, quer bebais, quer vir a trabalhar, a estudar, a se relacionar, viajar, nos momentos de lazer, na igreja, nos momentos de oração, de meditação e de comunhão, pense sempre em fazer para a glória de Deus. Pois aqueles que têm prazer em Deus, aqueles que se deleitam em Deus, glorificam o nome dele ainda mais. É como John Piper costuma dizer, Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Sendo assim, meus queridos, busquem em Deus e na meditação da glória dele uma satisfação de tal maneira que Deus seja ainda mais glorificado na tua vida de meditação. Bem, você já conhece muito bem a consciência cristã, você sabe do nosso projeto, conhece os nossos propósitos e sabe quantas pessoas têm sido abençoadas com essa missão. Vamos chamar de missão, pois é uma missão posta por Deus para que levássemos adiante a sua palavra. E esse evento tem levado para muitas pessoas o conhecimento da palavra de Deus com muita profundidade, com muita verdade, preservando as santas doutrinas. Por isso eu quero te convidar, seja um mantenedor, avance conosco nessa obra, esteja conosco, crescendo no conhecimento da palavra, mas também permitindo que outras pessoas sejam alcançadas. os recursos destinados para esse evento, para esse projeto, eles são revertidos no alcance de outras vidas. Então, não deixa de participar dessa grande seara que Deus coloca e também te chama para participar. Seja um mantenedor, Deus te abençoe.